Fala galera, beleza? Mano, eu sou a C, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Antascraft. E hoje, meus amigos, a gente vai dar início a um dos maiores projetos do Antas. Isso mesmo que você não tá errado. E por isso mesmo que eu vou ter que dividir esse vídeo em três partes. É, três partes, meus amigos. Vão lá que eu vou explicar cada uma dessas partes. A primeira parte é esse vídeo, que é a parte de coletar recursos. Como assim, coletar recursos? Esse projeto é literalmente secar o Templo do Guardian com balde. Isso mesmo. Não é nada com balde, mas com balde. Um só. Eu dou todos os créditos desse projeto pro Gui ProGamer, que fez esse projeto primeiro. E eu estou pedindo inspiração mesmo. Muito obrigado, Gui. Bem, voltando a explicar o projeto. Basicamente, esse projeto vai ser dividido em três vídeos. O primeiro, que é a parte de coletando recursos. O segundo, que é a parte de fazer no molde. E a terceira e última parte, que é secando. Como é que vai funcionar cada uma dessas partes. Bem, a primeira parte vai ser esse vídeo, onde eu vou pegar muita, mas muita areia pra conseguir fazer o molde. A segunda parte vai ser o molde no tempo do deserto. E a terceira, meus amigos, que é a parte mais difícil, vai ser o secando. Não fique esperando que eu vou conseguir fazer tudo isso em só três vídeos. Vai demorar muito mais que só três vídeos. Por exemplo, essa primeira parte, eu não consegui concluir. Eu falei isso porque eu já fiz live, eu já fiz tudo e vai demorar muito. Então, não fique esperando muito de mim, porque vai demorar bastante esse projeto. Esse projeto é muito complicado e vai demorar muito. A terceira parte pode demorar de um mês a três meses. Ou seja, é muito complicado. E bem, não sei se vocês viram, mas eu fiz uma live pegando areia. E, sinceramente, foi muito difícil. Eu, eu e nós e o Hugo, a gente ficou pegando areia com um pai de pedra. E a gente ficou mais ou menos uma hora, meia hora pegando. E a gente não conseguiu nem metade de um baú duplo. Ou seja, é muito tempo pra muita pouca coisa. Então, eu vou dar uma pausada. Vou pegar mais recursos e depois vou voltar com tudo no projeto. Porque, sinceramente, não dá pra continuar agora. É muito tempo pra muita pouca coisa. E, sinceramente, vai atrapalhar muito o meu progresso no servidor desse projeto. Se eu for começar ali agora. Então, o projeto vai dar uma pausa. Espero vocês depois. E, bem, é isso. Fui.